Pô, dá a chave pro cara aí, rapá. Dá o depoimento. Dá o capacete também, pô. Acho que não, o capacete nunca vai achar. Dá o capacete também. Dá o depoimento, dá o depoimento. Dá o depoimento. Tá só fazendo aí, cara. Quero ver se você vai te desejar, hein, bolido. Quero ver Guilherme mesmo a motota, tá tirando onda. Obrigado, já, cara. Só apertar o start. Start? Não, 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 não. Aí, botãozinho vermelho aí, pô. É, coisina aí. Opa! Bota a primeira, pô. Bonita, desiste. Tá bom. Aperta o start de novo, cara. Não, sacode a chave. Isso. Pode ficar nervoso. Acelera, pô. Acelera, pô. Tá engrenado, é de primeira. Bota a embriagem devagarinho. A última tentativa, hein. O maior racha. Opa! Opa! Tenta embriagem, mané. Tenta embriagem. Tenta embriagem. Isso. Isso. É, cumpadre. É isso aí, mané. Só tinha essa porra aí. Olha aí. Não, essa gravação não é preciso. Olha aí. Deixou registrado aí, ó. Como isso, né? Filmei, filmei. Deixei registrado. Tudo filmou essa porra, mano. Tudo filmou essa porra, não. Só filmei depois, tô na porra, que fez a moto aqui. Apaga essa porra. Bota a embriagem aí, André. Bota a embriagem. Pô, vai se cair. Pô, apaga essa porra. Aí, vamos lá. Amanhã tu vem aqui, mas te vendo que o mágico faz. Apaga essa porra. Vamos sério, apaga essa porra. Não, não, não. Não, eu não.